Eu quero que esse programa garanta, sabe, que a gente tenha dentista para ir na sala de aula ver todas as crianças de uma escola. Tem que ver essa criança precisando de tratamento e educar essa criança a partir da escola para que a gente possa daqui a 20 ou 30 anos sonhar em ter uma sociedade em que as pessoas possam comer carne, possam comer castanha, possam sorrir. Por que a gente tem vergonha de falar essas coisas que são a realidade? Legenda Adriana Zanotto